Boa noite, meus amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do local e horário em que vocês se encontram. Estou atendendo a um pedido de uma amiga, a Jéssica, esposa do meu amigo Júlio, amiga de meus amigos, amigos, né? Esse casal é amigo pessoal, são amigos pessoais, dos meus amigos Zabias e Eva, tá? Pessoas que eu considero da família, pessoas que me recebem na casa deles como se eu fosse um membro de família, e nos conhecemos há muito tempo. É uma amizade que foi construída, e quando apareceu esta solicitação da Jéssica de que ela queria que eu indicasse um jogo de tabuleiro para o Enzo, tá? Eu fiquei muito feliz, porque isto é uma decisão muito sensata de qualquer pai de família, mãe, que gosta, que ama seus filhos, e que sabe que os jovens eletrônicos estão destruindo com a capacidade intelectual, acabando, consumindo todo o tempo de nossas crianças. Então, ver... Esta é uma tendência, tá? Eu acredito que mais pra frente vão acontecer novas, mais manifestações desse tipo, mas os pioneiros vão resolver mais facilmente os problemas. Muito obrigado por ter me pedido, e vamos lá, vamos ao que interessa, né? Vocês me pediram opiniões sobre jogos de tabuleiro. Bom, tenho bastante jogos aqui atrás, eu não me considero apenas um colecionador, eu sou um profissional de jogos de tabuleiro, tá? Se você for considerar quando eu joguei a primeira vez, eu joguei Ludo aos 5 anos de idade, joguei Banco Imobiliário aos 9, joguei War aos 15, joguei Atentado no Cassino, Tempo é Dinheiro, Jogo da Vida, tudo aos 15 anos, e hoje estou com 45, né? Então, considera-se que eu tenho muito tempo de estrada, nunca deixei de gostar, e eu, do ano passado pra cá, com essa pandemia, eu resolvi iniciar uma coleção, e muitos jogos eu comprei, do ano passado pra cá, tá? Confeccionei muitos jogos, que eu também faço, eu crio réplicas na seguinte situação, ou eu não me arrisco a comprar o jogo antes de conhecer, ou eu não encontro o jogo pra comprar. Como, por exemplo, o Puerto Rico, é uma das réplicas que eu tenho ali, fiel, perfeita, é um trabalho artístico, para que o jogo fique com a mesma impressão do jogo original, tá? Não encontrei mais, a Grow deixou de fabricar, e aí eu não sei quando, se você for comprar de outros colecionadores, eles vão lhe cobrar três vezes o preço da cópia, porque é um jogo clássico, o Puerto Rico é um dos melhores jogos que já foram criados, um marco, um divisor de águas que revolucionou muitas das mecânicas e está aí com uma réplica perfeita, porque não encontrei pra comprar, tá? E eu tenho aqui a minha direita, eu tenho cinco jogos que eu considero essenciais para você começar a sua coleção e para você fazer a introdução do seu filho, ou da sua filha, ou de quem quer que seja, adolescente, criança, num mundo mágico dos jogos de tabuleiro, tá? Lembrando que quando você induz seu filho a jogar jogos de tabuleiro, você não está criando vício nenhum, você está fazendo com que seu filho tenha experiências com os cinco sentidos de forma real, consistente, visão aplicada num mundo tridimensional real, negociação e debate com pessoas do mundo real, onde você percebe, pelo olhar, qual é a intenção daquela pessoa no jogo, então você vai tomar uma decisão para tentar bloquear o sucesso do outro jogador, certo? Então, é um outro universo, tá? O tato, o cheiro, as peças, você compra um jogo de tabuleiro, mas depois você passa a ter ciúme, a guardar, você não empresta, você não dá, quando muito você vende para comprar outro, tá? Caso esse não tenha feito tanto sucesso com a galera. Bom, vamos ao que interessa. O que que define um jogo de tabuleiro para ser o início de tudo? Define ele ser simples, tá? Ele ser um cativante, ele ser gostoso de jogar, e que você tenha rejogabilidade. Você joga uma vez, depois você joga de novo, e vem uma... Cada vez que você joga, vem uma sensação diferente, o jogo se comporta de forma diferente, e você começa a identificar quem são as pessoas boas naquele jogo, e por aí vai. Bom, eu recomendaria, para começar, para você começar, Domínio de Carcaçona, tá? É um jogo em que as regras você aprende com 5 minutos, tá? É um jogo simples. Eu comprei este jogo, observe, eu comprei este jogo em 2014, tem o quê? 7 anos, e na época ele tinha já mais de 6 milhões de cópias vendidas, não sei se dá para observar aí. imagine 7 anos depois, ou seja, é best-seller, é o melhor jogo para você começar, no hobby, na sua coleção, independente se você já joga o War, se você não joga, é totalmente diferente, é um jogo rápido, é um jogo que... você vai aprender, mas vão ter detalhes que... só com umas 5 ou 6 partidas que você vai começar a perceber que a pontuação que vence não é o que você imagina, não é o objetivo principal que é construir castelos ou estradas, não, as pontuações maiores são com fazendeiros, e aí só jogadores mais experientes que percebem isso e começam a ganhar várias partidas seguidas com pontuações disparadas, um detalhe que vai fazer toda a diferença, vai despertar o interesse em você se aprofundar em um jogo que muda a mesa em todas as partidas, mas a sequência é a mesma, Domínio de Carcaçom, para mim, é o jogo que deve ser o primeiro, e ele... é um sucesso mundial, um sucesso imediato, é perfeito, esse jogo é muito bom, muito bom, Domínio de Carcaçom, e o segundo jogo que eu orientaria vocês, nós já entraríamos com o Tick to Ride, qualquer um, Tick to Ride é uma série de mais de, sei lá, 15 jogos, o que muda nesse jogo? Muda o ambiente, por exemplo, esse aqui é países nórdicos, eu tenho o Tick to Ride de Europa, viagens na Europa, e esse aqui se passa nas regiões geladas dos países nórdicos da Europa, e é um jogo que você vai disputar com seus colegas, quem viaja mais, você tem que planejar, montar suas passagens, criar rotas para você chegar em determinado destino, para poder pontuar, lembrando que por se tratar de rotas, então, se você estiver traçando uma determinada rota, um amigo seu perceber qual é o seu destino, ele pode cortar essa rota, lhe fazendo, lhe impedindo de seguir o menor caminho, e aí você vai ter que dar uma volta muito maior para completar, e isto se os outros jogadores também não perceberem, não lhe bloquearem, tá, então é um jogo que é muito disputado, e é um jogo lindo na mesa, a viagem é de trem, então você tem miniaturas de trens, depois eu vou abrindo os jogos, e vou criando outros vídeos, para poder mostrar com mais detalhes, Tick to Ride, eu considero que, depois de Carcassonne, é uma segunda opção, pode ser a primeira? Pode, pode ser a primeira perfeitamente, é um jogo divertidíssimo, O Carcassonne, ele já é um jogo mais de conflito, você já, você é o tempo todo, tentando dominar o jogo, este aqui não, este aqui ele é mais sutil, vocês admiram muito as paisagens, você acha bonito, aí de repente você percebe, que alguém está com a pontuação muito alta, entendeu? É muito bom, muito bom, toda a coleção do Tick to Ride, é excepcional, ou um, ou o Tick to Ride, ou o Carcassonne, pode ser o primeiro, lembrando que vai depender muito do perfil, um é muito divertido, mas também é competitivo, agora o outro, é muito competitivo, o Carcassonne é mais competitivo, tá? E aí agora vamos mudar um pouco, para um jogo mais econômico, em que você já vai envolver trocas, em que você vai trabalhar com colonização de área, onde cada terreno tem um valor específico, e que produz um determinado tipo de material, eu estou falando de Catan, o jogo, Colonizadores de Catan, veja, este jogo é incrível, sem falar que ele é lindo na mesa, isso aqui é gigantesco, fica um tabuleiro colorido, em que vocês vão começar a disputar por terras, este aqui, considere que é um jogo econômico, de colonização tribal, em que vocês começam a montar aldeias, e aí vocês começam a construir estradas, para chegar em outros tipos de alimentos, materiais, que vocês não tinham na sua aldeia inicial, mas que você vai precisar, tá? Então, à medida que você vai expandindo, você vai tendo mais acesso a material, você vai fazendo mais pontos, ele é um jogo que é rápido, você termina uma partida aí, com 40 minutos, dependendo da quantidade de pessoas e da velocidade, mas coloca aí uma hora e meia de jogo, tá? Uma hora e meia é pouco, mas é o que eu considero. Catan poderia ser o primeiro jogo? Sim, eu já apresentei esse jogo para pessoas, que se apaixonaram, e deu muito trabalho de fazer a pessoa testar outro, mas é um jogo que tem muito mais regra, do que aqueles outros lá, então, para crianças, o ideal é começar por Tick to Ride Carcassoni, O Carcassoni, ele é um pré-Catan, ele não tem toda a complexidade dos negócios, não tem toda a sutileza de você bloquear os adversários, e você ganhar materiais, você pode fazer troca, então, por exemplo, você tem madeira e você está precisando de ovelhas, aí você pode trocar com qualquer jogador da mesa, tá? Existe um ladrão que sempre está roubando aqueles que acumulam muita riqueza, então você tem sempre que estar liberando seus materiais, fazendo uso, porque se você começa a guardar, guardar, de repente o ladrão leva tudo. É um jogo divertidíssimo, excelente, é lindo e é um sucesso mundial também. Isso aqui, Catan, eu diria que poderia ser o primeiro, mas vamos devagar, tá? Comecem por esses Carcassoni, Tick to Ride, deixa o Catan para depois. Uma vez que você trabalha nos jogos que são objetivos, jogos concretos, em que você tem um ambiente bem definido, como o Catan, que você tem uma ilha em que você está colonizando, agora vamos passar para jogos abstratos. Olha só que incrível, é você ter jogos em que você está imerso, imerso na atmosfera do jogo, você está sabendo tudo o que está se passando, você está analisando todo o comportamento do tabuleiro do jogo, mas quem está de fora e não conhece a partida, não sabe o que está acontecendo. Você está falando, ah, eu estou comprando joias, estou comprando embarcações, estou lapidando joias, contratando artistas, e quem está fora não vê nada disso, porque é um jogo abstrato, é um jogo em que você monta todo o cenário na sua mente, e o que está à sua frente são alguns objetos que você está manipulando. É, lindo, eu estou falando de Splendor, olhe o nome Splendor. Este jogo é perfeito, é um jogo, eu considero que ele é tão estratégico, veja, ele não é um jogo que tem dados, ele não é um jogo, todas as opções que estão à mesa estão em abundância para todos os jogadores, então se alguém escolheu alguma coisa que você queria, logo, logo vai aparecer outra que você, que substitui a que você queria, tá? Ele é lindo, tem cartas, tem joias, na verdade ele é um jogo em que você é um comerciante de joias, que você começa com, garimpando as joias, depois você se aprofunda, começa a lapidar, depois você começa a vender, depois você começa a transportar, e tudo isso se passa em um cenário que não existe. É um jogo abstrato, mas é um jogo que apaixona pela beleza e pela simplicidade. Com cinco minutos a pessoa aprende. Mas igual o Cacassoni, se você estiver jogando com uma pessoa experiente, você vai precisar de muitas partidas para poder jogar. Agora, se a família começar junto, vai ter aquele que vai despontar, vai ser mais estrategista, mas que vai estar todo mundo mais ou menos no mesmo nível, tá? Esplendor. É uma obra de arte, é um jogo que todo mundo deveria ter. Esplendor. Bom, eu deixei por último, mas não quer dizer que ele seja o último da coleção. Qualquer um desses pessoal pode ser o primeiro jogo. O Esplendor pode ser o primeiro jogo? Pode. O problema é que depois você, por se tratar de uma mecânica abstrata, pode ser que não encante todo mundo, mas é difícil. Todo mundo que conheceu o Esplendor se apaixonou e imediatamente se tornou um sucesso. Agora, outro jogo abstrato, que tem um pouco de definição, mas é considerado abstrato, o azul. Esse azul é de azulejo. Você é um artesão encarregado, contratado para enfeitar as paredes do Palácio de Ávora, de Portugal. Enfeitar de azulejos, tá? O rei foi em uma viagem, conheceu os azulejos, não sei se foi na Turquia, não sei onde ele viu os azulejos, e ficou apaixonado e decidiu que o Palácio dele também fosse enfeitante de azulejo. Então, você joga construindo mosaicos de azulejo, construindo azulejo. É um jogo belíssimo, veja, você tem cores lindas, é um jogo que tem muita estratégia e que, quando bate na mesa, quem olha fica encantado com a beleza do jogo. E todo mundo quer jogar. Azul tem alta rejogabilidade, jogou, vamos outra, vamos outra. Assim como Splendor, ele é um jogo que, depois que alguém pegar a mania do jogo, começa a despontar, começa a dar trabalho para ser alcançado pelos outros. Mas é um jogo que impressiona, que encanta, é um jogo lindo. E pode ser o primeiro da coleção? Pode, tranquilamente, mas eu prefiro que sigam esta recomendação porque o azul pode causar aquele efeito ah, só quero isso. Não, vamos jogar azul, só azul, entendeu? Então, depois que você tiver conhecido outros jogos, você pega o azul, mais ou menos nessa sequência, pode ser junto com o Tick to Ride, são jogos divertidíssimos, jogos que encantam, mas eu recomendo que deixe o Carcaçone entrar na sua mesa primeiro, depois você pega os demais. Então, vamos só para recapitular aqui, azul, abstrato, azulejos, aí você tem Splendor, joias, comércio de joias preciosas, as joias é feita de um material incrível, lindo, aí você tem Catran, colonização, exploração, negociação, construção de cidades, é um jogo de sucesso imediato, Tick to Ride, viagens pela Europa, de trem, você tem que ir comprando passagens e tentar fazer maior número de rotas, cumprir o maior número de rotas possíveis para você vencer, e aí temos aqui o domínio de Carcaçone, que é um jogo que eu considero um clássico e que deve ser jogado, deve estar na mesa de toda a família e eu considero que ele seja o primeiro a entrar. esta foi minha recomendação, meus amigos, espero que tenham gostado, desculpem aí se o vídeo ficou um pouco grande, ou se eu me empolguei, mas é isso. Depois vocês me digam qual desses vocês querem conhecer, que eu faço uma explicação detalhada especificamente do jogo. Tchau! Tchau!